O curso de pós-graduação, cujo tema é interdisciplinaridade, busca sobretudo trazer uma inovação que é a possibilidade de construção de caminhos metodológicos para uma prática efetiva na docência. Hoje trabalhamos muito com muitas noções, com novos conceitos, mas na verdade temos uma dificuldade muito grande em trazer isso para uma prática efetiva, porque em geral temos o que os nossos autores costumam dizer que sofremos da doença fatal da certeza. Esse curso então vai trazer a possibilidade de formação de mentes policompetentes, insistindo para que possamos de fato realizar novas possibilidades no campo da educação, no campo da aprendizagem.